Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim Foi que fez com que eu chegasse perto de você Com amor, ó Jesus, amém, sou feliz em estar aqui Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos Pedindo licença a todos aqueles que nos acompanham Com o programa Amor e Caridade E mais uma vez aqui, temos a nossa querida Maria Antônia Nossa irmã querida Marilza Que junto, né, aqui, nós estudamos O Evangelho de Jesus à luz da imortalidade da alma Eu, a querida Marilza e o querido Joariz Muito obrigado Então, na realidade, todos nós somos aprendizes Do Evangelho de Jesus Então, mais uma vez, assim, pedimos licença Para entrar nos lares dos companheiros Com o nosso programa de estudo Para podermos, cada vez mais, fortalecer a nossa fé Que é o tema de hoje Justamente sobre a fé Que iremos hoje conversar com todos vocês Mas antes, não é? Como sempre Nós lemos aqui uma página Desta obra Do professor Carlos Torres Pastorino Minutos de Sabedoria Para a nossa reflexão inicial E em seguida faremos a nossa prece Para depois, assim, entrarmos No estudo de hoje, propriamente Bom A mensagem é a 180 Se alguém diz Que ama a Deus Mas não ama a seus semelhantes É mentiroso Isto foi escrito Pelo apóstolo João E expressa uma grande verdade Deus está dentro de todas as criaturas Então Se temos raiva de alguém Isto atinge o próprio Deus Que nele habita Demonstraremos nosso amor a Deus Que não vemos Sabendo amar as criaturas que vemos E que vivem em torno de nós É a nossa mensagem Profunda Para a nossa reflexão Que se encontra lá no Evangelho de João Essa advertência Para todos nós Que dizemos amar a Deus Bom, meus irmãos Então, mais uma vez Aqui nos encontramos Para estudar Juntos Esta mensagem Libertadora Que se encontra No Evangelho Do Cristo Assim Evocando como sempre A presença meiga Do Rabi da Galileia Junto com esta assistência amiga espiritual Aqui presente Para podermos compreender Entender Assimilar Essas mensagens Essas orientações Essas orientações Esse código libertador Reunidos Para estudar O Evangelho do Cristo Assim Com a permissão Dele Dos amigos espirituais E acima de tudo De todos De Deus Nosso Pai Criador Vamos dar iniciado O nosso programa de hoje Que assim seja Graças a Deus E assim queridos Irmãos Como já comentamos Inicialmente O tema de hoje É sobre a fé E vamos ler o texto Que Jesus Ressalta A importância Da fé Então Com certeza Nós vamos aqui conversar Que há vários tipos De fé E das nossas crianças pequenas Da evangelização Que eles cantam assim Fé, fé, fé Um grãozinho de mostarda É, é, é No coração que se guarda Fé, fé, fé Para ser bem Interpretada Tem que ser raciocinada As crianças cantam assim Tão bonitinhas Muito bom Muito bom Muito bom Bom O poder da fé Jesus aqui Nesse texto Ele ressalta isto Né Bom Então vamos ao texto E depois que veio Para onde Estava A gente Chegou a ele Um homem Chegou a Jesus Um homem Que Posto de joelhos Diante dele Lhe disse Senhor Tem compaixão De meu filho Que é lunático Para nós obsediado Vamos traduzindo Já Né E padece muito Porque muitas vezes Cai no fogo E muitas vezes Na água E tenho Apresentado A teus discípulos E eles O não puderam Curar E respondendo Jesus Disse Ó geração Incrédula E perversa Até quando Hei de estar Convosco Até quando Vos hei de sofrer Trazei-mo cá E Jesus Assim Doutrinando Este Espírito Impuro Que é o termo Que se usa Que é Para nós Um espírito Obsessor Realmente Um espírito Equivocado Afastou E o curou No sentido Então Se chegaram Os discípulos A Jesus Em particular E lhe disseram Por que não Podemos Nós Lançar O fora Jesus Lhes diz Por causa Da vossa Pouca fé Porque Na verdade Na verdade Vos digo Que Se tiver Desfé Como um grão De mostarda Direis A este monte Passa Daqui Para acolá E ele Há de Passar E nada Vos será Impossível Mateus Capítulo 17 Versículo 14 A 19 Eu vou ler Um trecho Do comentário Aqui De Kardec Sobre esta passagem E vou passar Para vocês Começar A fazer Os comentários Ao próprio Bom senso É certo Que a confiança Nas próprias Forças Nos torna Capazes De executar Coisa De nós Mesmos Mas no caso Vertente Estas palavras Devem ser Entendidas Unicamente Unicamente No sentido Moral As montanhas Que a fé Remove São as dificuldades As relutâncias A malquerença Em suma O que se mantiver Entre os homens Ainda mesmo Que se trate Das melhores Coisas Os prejuízos De rotina O interesse Material A ganância O egoísmo A cegueira Do fanatismo As tendências Do orgulho São outras Tantas montanhas Que barram O caminho A quem quer Que queira Trabalhar Pelo progresso Da humanidade Bom Então já De saída Não é? Ele já nos esclarece Que essas montanhas Não são literalmente As montanhas De pedras Não é? Quem quiser Já podemos aí Começar aí A fazer os comentários Que é um texto rico Nós temos aqui Observando A obsessão Do jovem Obsediado Não é? Causa comum Nos tratamentos espirituais Nas casas espíritas Perfeito? Mas Que Os discípulos De Jesus Olha Os futuros apóstolos De Jesus Não é? Podemos assim Que conviviam com Jesus Que conviviam direto Com Jesus Não conseguiram Neutralizar A influência Desse espírito Obsessor Sobre este jovem Sendo assim O pai Recorreu ao próprio Jesus Senhor Eles não conseguiram E aí Jesus Naturalmente Com a sua força Moral Não é? Não precisa nem dizer Da fé Mas a sua força moral É claro É claro Que instantaneamente Podemos dizer assim Neutralizou Esta influência E depois Ele chama a atenção Não é? Dos apóstolos Que foram procurá-lo Para procurar saber Por que eles Não haviam conseguido Neutralizar Essa influência E aí Jesus Passa Essa questão Da fé Não é? Da certeza Quando a gente Tem a certeza E a confiança Aí ele cita A questão Se você diz Para uma montanha Mas essas montanhas É o que nós já Vimos aqui As montanhas São os obstáculos Muitas vezes Vamos lá Vamos falar Sobre o poder Da fé Então O que é Exatamente Fé É a confiança Absoluta em Deus Que nós vamos conseguir Superar as dificuldades Que nós vamos conseguir Passar pelas dificuldades Essa fé Que Jesus disse Por que nós não conseguimos Auxiliar Afastar o espírito obsessor Por que? Por causa da vossa pouca fé Porque nós não conseguimos Eles queriam Mas eles não tinham A fé Suficiente O que é Essa fé É essa União Com a vontade De Deus Esta certeza Jesus dizia Eu e o Pai Somos um Porque ele fazia Absoluta Sintonia Como a gente Quando passa Para uma estação Para uma emissora A gente ouve A gente assiste Aquela emissora Se é na televisão Se é no rádio A gente ouve E se é na televisão A gente sintoniza As imagens Imaginemos A gente sintonizando Com Deus A gente Vai Através Do pensamento Que encontra Com ele Com a A vontade dele Que a gente Tem certeza Que ele Quer o nosso Melhor Então Jesus disse Por causa Da vossa Pouca fé Porque se a vossa Fé fosse Do tamanho De um grão De mostarda Nada seria Impossível A vós Quer dizer O grão De mostarda É a semente Simboliza Semente menor Então simboliza Mesmo que a fé Fosse bem pequena Ainda assim Nada seria Impossível Aos apóstolos Imaginemos Nós A nossa Fé Pequenina Ela vai Crescendo A tendência É crescer Então imagine Uma fé Maior ainda O que não Será capaz De fazer Pela criatura Humana E Emmanuel Disse que Quando a gente Não tem fé Até no remédio Que o médico Nos receita Ele não vai fazer Efeito nenhum É preciso Que a gente Tenha fé Não é Eu acho Eu creio Que vai ser bom Eu creio Mas não é Crer É ter fé Ter fé É ter a certeza Mas Eu gostaria Que a Marilsa Também Não é Marilsa Como se adquire A fé Pois é Joareja Fé Ela vem Ela é derivada De uma palavra Chamada Fidelidade Então Quem é Quem tem Fidelidade Todo seu movimento É de fé Fé É diferente De crer Eu posso crer Numa coisa Hoje E Amanhã Não crer Mais Mas ter Fidelidade Eu vou ter Sempre A vida inteira Independente Da situação Então Então O evangelho Que vem de Evangelho Do grego É a boa nova É aquela emoção De alguém que recebeu Do pai Todo um cabedal de conhecimento E tem que passar adiante Por isso Por isso Jesus Em todo o seu apostolado Vamos lembrar João Batista João Batista Parecia um louco Para muitos Ele era um louco Porque ele passava Pelas cidades E gritava A altos brados Que o reino de Deus Se instalaria Lá A época Que o reino de Deus Era Alguma coisa Que transformaria A vida Das pessoas E Imagina Uma pessoa Vestida De pele De animais Comendo gafanhotos E tomando mel Pela cidade De Teresópolis Gritando Que o evangelho Se instalaria Na cidade Então É isso Que Jesus Nos chama atenção Que a fidelidade Que temos A Deus O Criador Porque O Criador Não é De religiões O Criador Não é Dos espíritas Não é Dos budistas Não é Dos protestantes Dos católicos O Deus Criador É de todas As galáxias É isso Que Jesus Veio ensinar Que Essa força Habita Dentro De cada um De nós E precisamos Ter Fidelidade A essa Força E Além da Fidelidade Nós temos Que ter O conhecimento Por isso Jesus Chamou a atenção Dos discípulos Ora Jesus Passou Dias Meses E anos Com os discípulos Ensinando Como fazer E alguns Deles Ficaram Vacilantes Naquilo Que foi Passado Como aprendizado Por isso O Lunático Que é aquele Jovem Que sofreu Uma terrível Obsessão Comum Em nossos Dias Comum Em todas As épocas Da humanidade E mais do que nunca Que eu quis dizer Em nossos Dias Então Essas figuras De linguagem Que a Bíblia Nos traz Nos amplia O conhecimento Esse jovem Ora Estava no fogo Do inferno Numa depressão Profunda Né Num sofrimento Terrível E Outros momentos Ele estava na água Quer dizer Tranquilo Parecia que nada Tinha acontecido Com ele Quantos jovens Quantos adultos Quantos idosos Quantas crianças Sofrem Né Desse estado E sabemos Que o 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 Ele 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 É um Ser Ele Não É um Demônio Ele É Alguém Que em alguma Época Das nossas Vidas Foi Nossos Parceiros Foram Nossos Parceiros Em situações Equivocadas E que agora Vem cobrar De nós Determinadas Posturas Então Por que os discípulos Não conseguiram Afastar Aquele Irmão Perseguidor Porque eles Não tinham A fé Do Do tamanho De mostarda A mostarda Naquela Minúscula Semente Abriga A árvore Frondosa Que ela é A árvore Da Da mostarda É belíssima O que Jesus Quis dizer Que dentro De cada Um De nós Tem esse Potencial Criador Esse potencial Que vai Nos levar Para frente E se a gente Quiser tirar Uma montanha Física De um lugar A gente Consegue Quantos Engenheiros Quantos Trabalhadores Cavam Cavam A montanha De calcário Não é Retira Aquelas Pedras Aquele material Todo Até que a montanha Se extingue Não é Isso é Isso é físico Mas A montanha Das nossas Imperfeições Nós temos O poder De transformar Meus irmãos Irmãos Já Chegamos Ao término Do nosso Primeiro Broco E Para repensar O que a nossa Companheira Expôs É que a fé É uma conquista Nossa Ela não vem De graça Não é de uma hora Para outra Que passamos A ter fé Porque nós veremos No próximo No próximo Broco O entendimento Do que seja Uma fé Cega E uma fé Raciocinada Então a conquista Desta fé Robusta Ela só vem Através do conhecimento E da certeza Absoluta Da fidelidade Perante Deus E no cumprimento Das suas leis Isso é verdade Isso que é importante Não é verdade E nós sabemos Que os próprios apóstolos Em muitas ocasiões Como esta Vacilavam E Jesus sempre Os amparava Ensinando Orientando Justamente Para que eles Conquistassem Esta fé Robusta Esta certeza E a nossa irmã Colocou muito bem Crer É diferente De ter Fé Ah eu creio Bom Você colocou muito bem Muitas coisas Que cremos Hoje e amanhã Descremos Até a pessoa Joaria Que fala assim Em determinado momento Ah eu creio em Deus Na primeira A diversidade da vida Já começa a duvidar de Deus Deus esqueceu de mim Não é crer Não é crer É saber Não é crer E é isso É não crer Eu sei Então nós vamos No segundo Eu creio que Deus existe Eu sei que Deus existe Eu sei que Deus é bom Eu sei que a vida continua Eu acho que a vida continua Eu sei que a vida continua E somente com essa certeza Tá Que De Deus E das suas leis Que são perfeitas É que vamos ter A tranquilidade A serenidade De encarar Todas as adversidades Conforme você falou E todas as dificuldades da vida Então agora nós vamos Para o intervalo E retornaremos Daqui a pouco Com o nosso segundo bloco Rede Que Barato de Mercados Venha conferir nossas promoções Em dois endereços Mercado Flor de Teresópolis Na Beira Linha E Mercado Teresópolis No bairro de São Pedro Quer economia? Venha conferir nossas promoções Entregas grátis em domicílio Consulte nossa gerência Mercado Flor de Teresópolis Rede Que Barato de Mercados Na Beira Linha Rua Beira Linha 820 E no bairro de São Pedro Rua Luz Nogue Jr. 900 Companhia do Construtor de Teresópolis Temos novidade e exclusividade para você Somos representantes das tintas Icine Faça sua cor na hora São mais de 3 mil cores Tinta Icine Pintalar A R$ 99 o balde de 16 litros Tinta Icine Diatex Antimofo R$ 149,90 A lata de 18 litros Preparamos a sua tinta Compatível com a sua marca de preferência São milhares de cores Pelo preço da tinta branca Venha conhecer nossa loja Temos tudo para a sua obra Companhia do Construtor de Teresópolis Rua Luz Nogue Jr. 825 no Perpétuo Telefone 21520646 Podendo escolher 3 mil cores na base branca e pagar apenas R$ 149,99 Aqui na companhia do Construtor de Teresópolis Assim, meus queridos amigos, retornando ao nosso programa e agora no segundo bloco Nós temos que esclarecer também E observamos pelo texto em Mateus Que a obsessão já é antiga na humanidade E precisamos esclarecer Que esses obsessores Que para muitos segmentos religiosos Consideram que são os demônios Enfim Na realidade, para nós Temos a certeza Que o demônio Da maneira como entendem, não existe Isso aí não existe Deus jamais criaria o mal Um ser perpetuamente voltado A prática do mal Não seria Deus Na verdade Jesus Se Deus criasse um ser destinado ao mal O atributo de amor supremo cairia por terra E Deus é infinitamente bom e justo Bom e justo Sem dúvida Então nós observamos aqui Claro que a condição moral de Jesus Sem dúvida neutralizou Não neste caso, como em outros casos E em outros casos do evangelho Ele diz Que para lidar com esses nossos irmãos Que são simplesmente ignorantes Voltados sim A maledicência Espíritos que nós consideramos aqui No trabalho de desobsessão nas casas Todas as casas espíritas têm esse trabalho Nós Simplesmente Simplesmente nós os chamamos de irmãos São nossos irmãos espíritos como nós Agora ainda num padrão vibratório Voltado Voltado à perseguição Ao sentimento de vingança Normalmente está por trás Não é verdade? Não é verdade? E nós Na realidade Nós espíritas Estamos bem familiarizados Com esse trabalho Mas para realizar esse trabalho Que nós denominamos De doutrinação De evangelização Como nós precisamos de evangelização Eles também precisam De esclarecimento Então nós não expulsamos É importante ressaltar Esses espíritos Que são nossos irmãos Temporariamente Nesse estão ignorantes Permanecem ainda Tanto é Que muitos são esclarecidos E se incorporam ao trabalho do bem Então é importante A gente Que expulsar Isso e aquilo Não Não existe expulsar Aqui nós convidamos Eles a participarem Conosco Para se transformar A aprenderem os ensinamentos de Jesus Então é bom bem esclarecer Que às vezes nós usamos o termo Que se encontra Uma interpretação inclusive Equivocada da própria Bíblia Nesse sentido de demônio Isso aí Foram as traduções As traduções que levaram Então esses seres Que são chamados de demônios Enfim Nada mais são De que nossos irmãos Ainda no estado De compreensão De ignorância De maldade O que é ignorância? É ignorar É não saber É não entender ainda Quantas vezes as pessoas atraem Pelos seus sentimentos E pensamentos E palavras Também de raiva De rancor Porque nós atraímos Nós somos magnéticos Toda influência Antônia Espiritual Negativa O princípio está em nós Não são eles Não são eles que são os maldosos Entre aspas Mas somos nós que os atraímos Pela força das nossas imperfeições Ainda somos materialistas Muitas das vezes Ainda somos maledicentes Fofoqueiros Isso Ainda desejamos o mal Ainda jogamos pedra no telhado Do vizinho Enquanto o nosso telhado ainda é de vidro Isso Kardec num texto Naquele livro dele A viagem Em 1862 Quando ele vai visitar vários núcleos Em toda a Europa Em toda a Europa Casas espíritas Ele diz o seguinte Que os verdadeiros demônios Os espíritos Vamos botar assim Inferiores Ou demônios mesmo Que ele usou esse termo Habitam dentro de cada um de nós Mas que ele traduziu muito bem O que são esses demônios O que você acabou agora de dizer O egoísmo O orgulho A vaidade A prepotência A prepotência A inveja Isso tudo sim Habitam em nós E são esses sentimentos Que atraem Inferiores Que atraímos esses irmãozinhos Que comungam Que vibram Que sintonizam Nesta faixa vibratória Que pensam igual Que pensam igual a nós O que é que nós gostamos De mal dizer De desejar mal Do tomara que aconteça isso ou aquilo E eu falei que nós estamos familiarizados Com esse processo obsessivo Porque o que mais se trata Nas casas espíritas É esse trabalho Quantas pessoas chegam nas casas espíritas Desperturbadas Em estado de depressão profunda Com pensamento de suicídio Desequilibrados Desorientados Agora Nós médiuns Que trabalham nessa esfera É necessário que fortalecemos a nossa fé Que tenhamos a nossa fé Firme Fiel Fiel Ser fiel É comungar Dentro das leis divinas Nós temos que ser fiéis Às leis que Deus determinou Não só para o planeta Terra Mas para todos os planetas Para todas as galáxias Porque a lei de Deus É uma É uma só Em toda a sua criação Por isso que devemos Nos sintonizar A essas leis Que Deus se estabelece Através de uma força Chamada amor Todos nós Que em algum momento Desviamos a nossa reta Da lei do amor Da solidariedade Nós atraímos Para junto de nós Esses pensamentos Negativos E que nos faz sofrer Muitos de nós Desconhecemos O fenômeno da morte Que é importante Eu Quer dizer Eu Eu tenho em Em mente Que a morte É a coisa inevitável Na nossa vida E que deveria ser ensinada Desde a infância Porque se é uma coisa Inevitável Nós deveríamos Nos aproximar E entender O fenômeno da morte O que Algumas pessoas Na fase adulta Ficam Extremamente Desorientadas Face A aproximação Da morte Face A As situações Que colocam A sua vida Física Em vulnerabilidade Então Precisamos Ter Essa Fidelidade As leis Que Deus Colocou Para todos nós Importante Nos Queridos Amigos Irmãos É ter a certeza Que só existe Uma força No universo Essa força É o amor É o bem Que tudo Que provém Do Criador É infinitamente Bom E justo As imperfeições São criações As imperfeições São nossas Então Tudo isso Que se diz De maligno De demônio Que é disso Não Não Todo mal É transitório Nós passamos Pela fieira Do mal Mas nós vamos Todos nós Através do processo Reencarnatório Das existências Sucessivas Vamos aprender A ser bons Naturalmente Nós temos Uma grande Senhora Da humanidade Que Nos ensina A todos A nos tornarmos Bons E eu vou dizer Para vocês Que é conhecida De todos nós Essa é a senhora Dor Ah Como ela é antiga Quando não vai pelo amor Vai pela dor Não tem como Então aqueles que praticam O mal Estejam eles Num corpo físico Hoje Saem do corpo Permanecem Ainda Na prática Deste mal Que continua Influenciando E perturbando Os que aqui Se encontram Que a grande parte Caminhando Descuidados Das coisas Do espírito Importante Que não Como eu já citei Não tem Somente este caso Mas tem um outro caso Que é o Possesso Do gadareno É muito importante Que ele era obsediado Uma legião De espíritos Olha Obsessores E reconheceu O poder De Jesus O que tenho eu Disse eles Ou nós Avemos contigo Falando para Jesus E Jesus Naturalmente Afastou Aquela Aquelas Entidades Igualmente Daquele jovem Que se debatia Na obsessão No sofrimento E enfim E depois Um convulsionário Um convulsionário E depois Neutralizando Aconselhou Aquele jovem Aconselhou ao pai E ao jovem Que a partir dali Não deixasse A casa mental vazia Olha aí Ou seja Juarez O trabalho no bem Trabalho no bem Em qualquer lugar Trabalhar para o bem Ah Eu lembrei De uma pequena história Quando você falou Não deixar a casa vazia Nós temos que tomar Esse cuidado Com as nossas crianças Dar alguma atividade Boa Positiva Para eles fazerem Para que eles Não estejam Com a cabeça vazia E aí Havia Alguns espíritos Brincalhões Que estavam procurando Alguém Para fazer Umas artes Vamos arranjar alguém Para matar passarinho Os espíritos falaram Aí Vamos procurar Aí foram na casa De um garotinho Que estava estudando As lições da escola Aí falavam no ouvido Vamos matar passarinho Vamos matar passarinho O garotinho O garotinho nem ouvia Estava ocupado A mente No estúdio Aí foi para uma garotinha Aquela garotinha elevada A garotinha estava bordando Fazendo um bordadinho Que a mãe Estava ensinando a ela Vamos matar passarinho Vamos matar passarinho A menina nem ouvia A menina nem ouvia No bordado Aí foram atrás De um outro menino Menino ocupado Desocupado A toa Não tinha nada Para fazer A toa Aí os espíritos Equivocados Vamos matar passarinho Vamos matar passarinho Menino Aí o menino Oba Tive uma ideia Vou matar passarinho E aí pegou a landrola Estilingue Pendurado na parede E saiu correndo E atirou Num ninho de passarinhos E a mãezinha Dos passarinhos E mais os pequenininhos Todo mundo atingido Morreram os passarinhos Porque o menino Estava com a cabeça Desocupada Não devemos Mas ele já tinha A tendência A tendência Porque na parede Da casa Havia O objeto Estava lá Nós somos Já falamos No programa anterior Que somos sempre Atraídos Por aquilo que gostamos Perfeito Não é? Então Relembrando Esse assunto Muito bom Do nosso programa passado Muito bom O menino De um dos nossos Programas anteriores Não sei se foi exatamente O anterior A esse Mas nós somos sempre Traídos por aquilo Que gostamos E o menino Gostava disso E ouviu Suou Assim como Capitou a mensagem Do espírito Sofredoso Mesmo quando Alguém adulto Estou com uma vontade De invadir Aquela casa Roubar aquele carro E aí O que eu devo fazer? O que será que eu faço Para entrar naquela casa? O que eu faço Para roubar aquele carro? Logo Ele é O pensamento dele Faz-se aproximar Daqueles espíritos Que também Estão nessa sintonia De fazer coisas erradas Há um ditado popular Exato Que resume muito bem Isso que você está falando Diz que cabeça vazia É oficina Dos maus pensamentos Que são influências Que recebem Desse mundo invisível Então quando Esta pessoa Começa a questionar Como que eu devia fazer? O que eu faço? Estou pensando Acho que eu vou Bola aquela casa Aí vem aqueles Que já tem o hábito De fazer Olha Você faz assim Você passa por ali Faz não sei o que Sobe não sei onde Ele vai Ele não ouve dessa forma Mas ele tem uma ideia Assim Foi a ideia Que o outro Coitadinho Passou para ele É equivocado Tem que responder Por isso depois Adeus Só um instantinho Aí ele diz Ah já sei O que eu vou fazer Vou entrar por ali Vou subir ali Vou subir lá E vou entrar na casa É assim Que nós temos As ideias Escabrosas Quando nós pensamos mal Desejamos coisas Agora se eu estou Em oração Se eu estou pensando Em ajudar uma pessoa Se eu estou pensando No bem Eu não posso Eu não vou atrair Ninguém que esteja Pensando mal Nós já encerramos O nosso mundo Do bloco Vamos partir Para o terceiro E entendermos Assim meus irmãos Que A palavra demônio Ela Tem um significado De adversário E Jesus Interessante Nos seus ensinamentos Ele nos orienta Que nós Orássemos Pelos nossos inimigos Pelos nossos adversários E para esses irmãozinhos Ainda Que nos consideram De uma certa maneira Adversários deles Se não formos Nessa existência Com certeza Em outras do passado E muitas das vezes Eles estão Num sentimento De vingar-se Daquilo que nós Já fizemos de mal A eles Precisamos orar por eles São esses adversários Porque também Juárez Desculpe te interromper Esses adversários Nos acompanharão Pelas vidas Futuras Até nós Nos transformarmos Em pessoas Melhores E adquirirmos As virtudes Necessárias E já é um exercício Aquilo que Jesus Nos ensinou Oremos Por aqueles Que nos perseguem Nos caluniam Enfim Aqueles que se colocam Na condição De nossos adversários E agora Nós vamos passar Para o nosso Terceiro E último bronco Companhia do Construtor De Teresópolis Temos novidade E exclusividade Para você Somos representantes Das tintas Iquine Faça sua cor Na hora São mais de 3 mil cores Tinta Iquine Pintalar A R$ 99 O balde De 16 litros Tinta Iquine Diatex Antimofo R$ 149,90 A lata De 18 litros Preparamos A sua tinta Compatível Com a sua marca De preferência São milhares De cores Pelo preço Da tinta branca Venha conhecer Nossa loja Temos tudo Para a sua obra Companhia Do Construtor De Teresópolis Rua Luiz Noguei Júnior 825 No Perpétuo Telefone 21520646 Podendo escolher 3 mil cores Na base Branca E pagar Apenas R$ 149,99 Aqui na companhia Do construtor De Teresópolis A sociedade espírita Amor e caridade É uma instituição cristã Sem fins lucrativos Que tem como missão Contribuir para a formação De uma sociedade mais justa Fraterna E humana Através do estudo Do evangelho de Jesus A luz da doutrina espírita Com estudos E palestras Em dias E horários diversos Aulas de evangelização Para crianças Jovens E adultos Venha nos fazer Uma visita E conhecer O nosso trabalho Assim é Queridos amigos Retornando ao nosso Programa No nosso Terceiro Broco Nós vamos ler Mais um trechinho Dos comentários Aqui de Kardec A respeito Dessa passagem Não é Porque ele fala Que é o seguinte Sobre a fé Que a fé Quando sincera E verdadeira Olha só Quando sincera E verdadeira É aquela que nasce De dentro Do ser Tem aquela certeza Não é a de fora Para dentro É isso A todo momento Jesus nos chama A colocar Para fora Aquilo que somos Então essa fé Robusta Verdadeira É a que sai Do mais profundo Da nossa alma Que encara qualquer dificuldade E jamais vai duvidar E jamais vai duvidar De Deus Porque Deus é infinitamente Bom e justo Então se nós estamos Passando Por qualquer dificuldade Por qualquer aflição Aqui na vida Da nossa existência Porque há um propósito Para isso É importante Há uma causa Há uma causa Em nós Aliás não existe o acaso Existe a causa Que a gente sempre tem que entender E esta causa está em nós Em programas anteriores também Nós já estudamos isso Porque nós queremos colocar E transferir a nossa responsabilidade Sempre para terceiros Quando nós não encontramos aqui Junto aos familiares Com amigos Culpados A gente coloca Nas costas do demônio O que é mais fácil Ou também de Deus Ou de Deus 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 quis Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não sabe O que eu estou passando? A gente observa isso Quer dizer Não é a fé verdadeira É na verdade A fé Não aparece de uma hora para a outra A fé não se vende Não se compra Não se herda por herança A fé se conquista Gradativamente A gente conquista a fé Passo a passo Faz uma oração Entra em sintonia com Deus Acredito Tenho certeza Que Deus há de me ajudar Faz uma prece sincera Observa Observa Se você não está Em grande aflição Se aquela aflição Não ameniza Por causa da fé E nós vamos aos poucos A volumância da fé Ela vai sendo aumentada Conforme nós vamos Nos aprofundando Compreendendo A grandeza Do amor de Deus Por nós E a fé É uma grande importância Na nossa vida Independentemente De ser a fé religiosa Você vê os grandes homens Da humanidade Os grandes descobridores Cientistas Que pesquisaram Anos a cinco Um remédio para a cura De uma doença De uma enfermidade Eles alimentaram A fé Aquela certeza De que eles iam conseguir Chegar Eu aí me lembro Do grande inventor O descobridor Tomás Edson É importante A gente ressaltar Tem até uma Porque isso também É exemplo de fidelidade Olha aí De confiança De fé De certeza Que ele ia conseguir Porque nós temos Confiar em nós Também Parece que ele tinha tentado Tinha feito novecentas tentativas Não é isso? Quantas tentativas você já fez? Você não está vendo Que isso não vai dar fé? Vai desanimar Aí ele falou Não, não Agora eu já fiz novecentas tentativas São menos de novecentas tentativas Que eu tenho que fazer E logo adiante Descobriu Isso mesmo Então a fé Está em tudo Em nossa Está em tudo Em nossas Em nossas vidas Principalmente Aliás Diz o seguinte Se nós não tivermos fé A gente Quando formos atravessar uma rua Uma avenida Qualquer Se você não tiver certeza Que vai chegar lá do outro lado As suas pernas vão bambiar Você vai ficar com medo De atravessar a rua Então até para você atravessar uma rua Costuma-se dizer É necessário É preciso ter fé Então Mas É preciso a gente entender Que esta fé Parte primeiro A confiança E Nossa capacidade Aqui Conforme nós citamos aqui Esses grandes homens Que trouxeram os conhecimentos Novos para a humanidade Anos Décadas Ali Num laboratório Estudando Fazendo experiências Até chegar A Descobrir Uma vacina Um remédio Esses homens São homens de fé Sim Porque eles não desistiram Essa é a questão Porque muitas vezes A pessoa diz que tem fé Mas começa um empreendimento Na vida Seja ele qual for Material Ou espiritual E o primeiro obstáculo Que ele se depara Ele desanima E não acredita nele mesmo É preciso que a gente tenha fé na gente A gente acredite que a gente seja capaz De realizar aquilo Se a gente não crê Se a gente não tem fé Na nossa condição A gente não consegue mesmo É preciso acreditar em nós Sem dúvida E até os próprios médicos Hoje Não é Principalmente Os holísticos Não é Que tem a certeza De que o tratamento Ele tem que ser um tratamento Global Como está assim O todo do ser Que não é só o corpo físico Tem o emocional Tem o psicológico O espiritual É tratar o indivíduo Num todo A Universidade de São Paulo Já tem dentro do curso De medicina Uma cadeira chamada Medicina e espiritualidade Extraordinário Os estudantes Tem que cumprir Essa disciplina Para poder receber A certificação Então Isso já está difundido Em vários países Faz parte do currículo Da medicina Isso Então O estudante Ele tem que Estar conectado Com esse processo Da espiritualidade Nos indivíduos É corpo e alma Tratar do corpo e da alma É a verdade O que o doutor Sérgio Felipe de Oliveira Já faz muito bem Não é, Marilu? Há mais de 30 anos Até no momento Em que vamos orar Formos orar Para o nosso Pai Criador Criador de todas as coisas Você já citou bem E que habita dentro de nós Se nós Aliás Jesus Em uma das passagens Do seu Evangelho Ele nos diz Que tudo que pedíssemos ao Pai Ele nos concederia E ele nos concede Sim Mas na medida Da nossa fé Porque a nossa fé Quando Jesus compara A fé Humana A nossa fé Com o tamanho Com o tamanho de um grão De mostarda Para a gente enxergar Um grão de mostarda Só de lupa Que é tão pequenininha É para a gente entender Primeiro a nossa pequenez Diante do Pai Criador Essa é a primeira situação E ver o quanto A nossa fé Ainda é tão incipiente Tão pequenina Então Jesus já Já demonstrando Para os apóstolos A necessidade Que eles tinham De fortalecer A fé E a importância Da fé Na vida da gente O quanto a fé É importante A verdadeira fé Isso faz o homem Evoluir Porque você Começa a fazer Crescer Esse sentimento E vai desenvolvendo Em si Essas potências De crescimento Moral Espiritual E uma coisa Como Deus Habita em nós Nós não precisamos De pedir A ninguém Para orar Por nós Ora A melhor oração É a nossa Que parte Do nosso coração Aí que eu digo A nossa fé Com a certeza De que Deus Está nos ouvindo Não há intermediário Entre Deus E a criatura Nós não temos Intermediário Então é importante isso Então a conquista Da fé É aquilo que significa Fidelidade a Deus E igualmente A prática Das suas leis E quais são as leis De Deus Senão aquelas Que Jesus Colocou aqui No seu evangelho Nos lembrando Da necessidade Do perdão Da compreensão Da tolerância Olha aí Tudo isso Do amor ao próximo Aliás O nosso livrinho Hoje Amor a Deus Já abrimos Já abrimos a página 180 Nos alertando O que se encontra Lá no evangelho De João Aquele que diz Que ama a Deus Mas não ama O seu próximo É mentiroso Porque Deus Habita em nós É importante A gente estudar Mais Gente Sobre O espírito Que somos Entender melhor Nós já falamos Aqui Alma E espírito É a mesma coisa É a criação divina Kardec Só para Definir Melhor Ele colocou Que quando Estamos encarnados Num corpo físico Nós Devemos Chamar de alma Porque está No corpo físico Quando deixamos Esse corpo físico E passamos Para o padrão Do mundo espiritual Espírito Só para distinguir Para não se fazer Confusão Mas É a mesma coisa Então nós somos Espíritos Deus nos criou Em espírito É importante Nós nos assemelhamos Sim Somos a imagem Semelhança De Deus Sim Em espírito Não em corpo Que isso aqui Uma vez que O espírito Se despede Tem que sepultar Rápido Porque vai apodrecer Porque vai apodrecer E o que vai Permanecer Para sempre É o espírito Que somos Então Toda a mensagem Cristã Toda a mensagem De Jesus Ela é voltada Para o espírito Dirigida ao espírito Que jamais Perece E perecerá Nós continuaremos Com esse tema Sobre a fé No próximo programa Porque O nosso diretor Aqui já Já comunicou Que O nosso tempo Já está aí Se exaurindo Então nós vamos pedir Eu acho que é Marilza Hoje Marilza É a prece É você Então ela vai fazer A nossa prece De agradecimento Com muita fé Que é isso que é importante Com muita fidelidade Com muita fidelidade Para assim Encerrarmos O nosso programa De hoje Com Fiel Amor A esse sol Que nos aquece Chamado Jesus Ligados Que estamos Nas leis divinas Tentando fazer O melhor Que podemos Nós agradecemos A você Irmão querido Que abriu A sua Porta Do seu quarto Ou da sua sala Para que pudéssemos Ter Essa conversa Fraterna Esclarecedora Rogando A todos O universo De amor Que nos invade Que proteja Cada um De nós Que O amor O calor Profundo Possa Brotar No coração Dos homens Chamando-os A prática Do bem Agradecemos Profundamente Com o coração Repleto De alegria Por esses momentos Que aqui Estamos Agradecemos A Jesus O nosso Mestre Guia E modelo Que veio Com o seu amor Difundir em toda a terra Esse farol Mais uma vez Mais uma vez Esse farol Que nunca Deixa de brilhar Porque ele Representa O amor De Deus Na terra E só o amor Só o amor Nos levará A felicidade Obrigada Companheiros E que possamos Estar juntos No nosso Próximo Programa Muita paz Com o evangelho A nos guiar Aprenderemos A amar Com a paz Em nossos Corações E a vontade Que nos faz Seguir Poderemos Encontrar O que um dia O nosso Pai Então Nos ensinou Que do amor Renasceremos Que do amor Renasceremos Volt Em nossos Obrigado.